A quinta-feira foi de muitas apreensões em várias regiões do estado. Teve maconha no litoral, cigarros e óculos contrabandeados lá no oeste. Em Tupansi, um caminhão que transportava cigarros e óculos importados irregularmente foi apreendido por agentes da Polícia Rodoviária Federal. O motorista era paraguaio. Na carreta estavam 75.500 carteiras de cigarro e pelo menos 1.300 óculos. Seis pessoas foram presas em Alto Paraíso com quase meia tonelada de maconha. Era um comboio de três veículos. Dois deles estavam equipados com aparelhos clandestinos de radiocomunicação sintonizados na mesma frequência. O grupo teria saído de Takuru, no Mato Grosso do Sul, e levaria a droga inicialmente até Londrina e, na sequência, para o interior de São Paulo. No litoral, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com quase meia tonelada de maconha em Paranaguá. Os 480 quilos da droga estavam em uma caminhonete com placas clonadas.